E aí galera, beleza? Hoje eu vou testar o GTA Sun Under The Snow Wazer D1 Esse jogo pesa 2.5GB, então vocês tem que colocar aí no cartão SD Deixa os links aqui na descrição do vídeo Então tá, vou chamar para esse tempo Vocês podem ver se está rodando lisinho Roda até com os gráficos no máximo, mas no mínimo ele roda bem melhor Aqui são modestos 1 GHz com 1GB de RAM Que roda GTA Rd Olha os balas Acima Polícia, polícia, polícia está com nada hein Olha, pulou de fuga, está no meio do povo todo mundo Olha, olha Olha, olha Alas, olha Posava acima Acelera 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 Tem Acelera Af 有 rumo, 70 a ideia do ex-ELEONS pra invés, é muito Os gráficos foram renovados Rampinha básica Essa rampa épica Ô, tem dúvida Aí, quase Ficou feio aqui agora Aleluia Chegamos Vixi, Mali Som Até bexiga Ficarem Tá aguento subir escadas aqui Vixi Vamos ver até onde vamos Todo mundo doido, hein Como vocês podem ver, ainda tá rodando isso Vixi Ficou feio aqui Ficou feio aqui Ai, esse é o palco Ficou feio aqui Ficou feio aqui Resta menos de 10% de vida Vamos para trás Olha os policiais tudo dentro da água Então é isso pessoal do vídeo Dê um like, favorita Até o próximo vídeo Entre no YouTube do Facebook Wazer de 1,520 Fala